Fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e nessa terça-feira, 29 de março, eu mostro a vocês os sons que o console preamp da Caxalote é capaz de fazer. Se liga! Durante os anos 60 e 70, houve uma imensa evolução no processo de gravação. Graças a novos equipamentos, o aumento da quantidade de canais nas fitas de gravação que foram de 2 para 4, depois de 4 para 8 e depois 16 canais nos anos 70. Então essa quantidade de canais começou a proporcionar nos estúdios mais espaço para linhas diferentes, para gravações diferentes, para experimentações e para criação de novas texturas. E uma que é muito característica desse período é a ideia de se ligar a guitarra diretamente num canal da mesa. Começou a se fazer e ficou registrado em muitas gravações. Tem muita coisa do repertório dessa época, do classic rock, do psicodélico e também do soul, do funk, onde a guitarra era tocada diretamente na mesa. E um exemplo que me chama muito a atenção é a guitarra de Black Dog, do Led Zeppelin. O Jimmy Page passou ela por dois compressores para dar uma saturada no sinal e por fim foi direto para o input da mesa, o que traz aquela textura um pouco mais ríspida de som. É engraçado que antes de saber como se fazia essa ideia de gravar a guitarra direto na mesa nessas gravações dos anos 60 e 70, eu tinha a sensação de que era um som de guitarra elétrico, eletrizado, como se fosse um barulho de choque, tipo aquele barulho de curto-circuito no poste antes do gerador explodir, sabe? É um som muito diferente, muito maluco. Enfim, e o som de Black Dog sempre me trouxe essa curiosidade, até que por fim eu consegui descobrir como foi gravado e qual que é a história. E nessa pegada de fazer coisas direto no pré-amplificador de uma mesa, a Cachalote construiu o console pré-amp. Então esse pedal busca passar para o guitarrista a experiência de estar tocando com a sua guitarra ligada numa mesa de som, seja direto na interface como nos amplificadores. Além dessa ideia de mesa de som, ele também pode ser usado como um boost, com uma textura muito diferente, muito singular, que traz essa eletricidade, essa coisa lisérgica dos anos 60 para o som da guitarra. No primeiro exemplo desse vídeo, para a gente ouvir ele trabalhando, eu vou tentar reproduzir o som de guitarra de Black Dog. Então eu vou ligar a minha Gibson Les Paul Traditional nele, e dessa vez é a primeira vez no canal... Mentira, é a segunda, porque eu já tinha feito um vídeo falando sobre o som do cabo, onde eu ligava a guitarra direto na placa. Mas assim, tirando um som de verdade para mostrar para vocês, sem ser a influência do cabo, essa é a primeira vez nesse canal que eu vou ligar um pedal direto na placa de som. Então nesse exemplo vocês vão ouvir a minha guitarra direto no console pré-amp, como se eu estivesse ligando em um canal da mesa, e dele para o meu sistema de gravação, que é a FoxWrite Claret 4 Pre. Não vai ter simulação de caixa, não vai ter nada, porque não se fazia isso na época. O som que vocês vão ouvir é o som do alto-falante que você está escutando, tocando a guitarra que eu estou gravando aqui. Então vamos ouvir essa ideia de Black Dog com o console pré-amp. Black Dog com o console pré-amp. Black Dog com o console pré-amp. Outro lugar onde é muito comum se ouvir esse som de guitarra em linha são as gravações de funk, soul dessa época também, principalmente as gravações da Motown, né? Então no próximo exemplo eu vou ligar a minha Fender Telecaster Reixo 62, que está com Fullerton Broadcaster na ponte e Blackguard no braço, está com cordas Kurt Mungan 1048, no pré-amp console da Cachalote, agora com menos ganho, buscando um timbre mais limpo e mais com a característica desse timbre que a gente ouve nas gravações da Motown. Vou tentar fazer um som de guitarra que remeta aí a guitarra da gravação do The Chicken com a banda do James Brown, né? Que é uma música do Peele e Ellis. E vou aproveitar e também tocar Ain't No Mountain High Enough, né? Que é a Tammy Tarell e o Marvin Gaye. Dá uma ouvida nesse som de Motown. Que é uma música do Peele e Ellis. 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 Bom, agora que a gente ouviu alguns exemplos do console preamp trabalhando direto com a minha Claret 4 Pre como se fazia antigamente eu vou falar um pouco dos controles desse pedal ele tem esse fader aqui que remete ao fader de uma mesa controlando o ganho ele tem um volume geral, master, de saída e aqui ele tem duas chaves a primeira trabalha com a impedância então você muda a sensibilidade do pedal quando você muda de alta para baixa impedância então é bem interessante porque quando você passa para baixa impedância e está usando só a guitarra é como se ele fosse um filtro dá uma mudada na equalização e consequentemente no volume também aqui embaixo você tem as equalizações ele tem como se fosse um corte de médias ele deixa o som da guitarra mais extremo com mais pontos de agudo e mais graves como se fosse a ideia de ligar a guitarra direto na mesa é como se ele estivesse compensando a cor que o alto-falante dá para o som da guitarra ele no meio deixa o pedal um pouco mais flat então você vai sentir que o grave é bem encorpado quando ele está nessa chave inclusive e por fim aqui embaixo a gente tem um corte de graves que pode dar para esse pedal uma ideia de textura de treble booster também como ele tem uma distorção meio fuzzy quando você passa a chave para baixo ele dá uma empurrada no som mas ainda com essa textura diferente e eu vou mostrar agora os controles desse pedal trabalhando no limpo do meu Fender Bassman 70 e para esse exemplo eu vou usar também a minha Gibson Les Paul Traditional dá uma ouvida nos controles e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Quando eu recebi o console pré-amp da caixa lote, que inclusive tem uma apresentação muito legal, né? Porque ele vem nessa caixa personalizada, protegido por essa sacolinha, muito legal. Também vem com manual, que tem uma imagem aqui, meio como se fosse a montagem do pedal, muito bacana também. Eu curto bastante essa parte dos gráficos, né? Aqui atrás você tem o descritivo das funções do pedal e tudo mais. Mas muito prático e tranquilo esse manual, sabe? Ele é bem objetivo, dá sugestões para timbrar também. Tem adesivos. Tem o chaveiro. Mó legal o chaveiro. Tem também aqui... Opa! Os pezinhos, né? Para você colar no seu pedal, caso ele não vá para o board. E palhetas da caixa lote, né? Mas enfim, aí quando eu recebi o pedal, fiz um post no meu perfil do Instagram, agradecer a caixa lote. Você já me segue no Instagram? Se você não segue, arroba Guilherme Spillac lá no Instagram. Dá uma passada lá que tem bastante coisa legal de guitarra também. Mas enfim, quando eu fiz esse post no meu Instagram, o Caio Sotero me escreveu. Falou, pô, o pedal é legal demais. Eu tenho um. Você vai curtir. Ele traz a vibe dos anos 60, 70, da Psicodelia e tudo mais. E ele me sugeriu um som. Ele falou, pô, seria muito legal ver você tocando o solo de Trend Doido, do Lou Borges, que é uma música que está no Clube da Esquina, que é um disco que eu gosto demais, demais. E realmente tem esse som de guitarra gravada na mesa mais uma vez. Então, para mostrar para vocês a capacidade do console preamp de transformar o som de um amplificador levemente saturado naquele som de novo de guitarra gravada na mesa, eu vou fazer o próximo exemplo tocando a minha Dunamis Laspol 54, ligada nele, passando pelo Mall, que é um reverb de mola que eu estou usando, que também é de Brasília, assim como a Cachalote, e indo para o input do meu Fender Basement 70 de 1978. Ele que vai estar com volume master e o do canal normal no 10, então ele vai estar saturado. A hora que eu ligo o pedal eu vou ter aquele som característico que vai remeter ao solo da introdução de Trend Doido. E depois eu vou trabalhar o volume aí, mostrando como ele consegue limpar bem e como ele é sensível à pegada do guitarrista durante o play. É muito interessante o que esse pedal traz para o som do amplificador também. Então, sem mais delongas, dá uma ouvida nesse exemplo. A Cachalote A Cachalote A Cachalote O A Cachalote A Cachalote Se inscreva no canal 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 E aí galera, o que vocês estão achando dos sons do console preamp aí nos meus amplificadores Também direto na mesa Me conta aqui nos comentários, vai ser legal saber a opinião de vocês Eu achei esse pedal Porque ele é muito legal, ele é muito bem feito, né? Os componentes, né? Os componentes são de extrema qualidade, vocês estão vendo aí as imagens do pedal aberto A placa é muito bom, né? Um console preamp, né? Agora no dia 6 de abril, né? Um novo lote de pedaço, né? Então, se você quiser adquirir o seu, fica ligado, né? Porque tá chegando, né? Porque tá chegando, né? Aqui uma semana tem aí o console preamp disponível pra você adquirir Bom, é isso aí Eu agradeço demais A confiança do pessoal da Cachalote Agradeço por ter me mandado o pedal Pra que eu pudesse ter essa experiência e compartilhar com vocês aqui no canal Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo Espero que vocês tenham gostado das imagens Gostado do som Se vocês tiverem aí sugestões também Me mandem nos comentários Se você gostou desse vídeo, já sabe Eu vou falar de novo, mas você já sabe Dá um joinha, né? Se inscreve no canal Clica aí no sininho pra que você seja notificado dos vídeos novos Manda pros seus amigos De repente pode ter algum conteúdo aqui no canal Que ajude eles aí nas pesquisas a respeito de timbre Ou de ideias musicais Ou de leaks Ou de aulas e tudo mais Enfim Bora espalhar isso Porque o meu intuito aqui é apresentar coisas legais E experiências relevantes pra vocês, guitarristas Enfim Muito obrigado a atenção de todos vocês E agora pro último exemplo Eu vou usar o preamp console Com equalizador no flat Dando um boost de ganho no meu Vox AC30 Porque ele não podia ficar de fora desse vídeo, né? Um pedal tão legal como esse Precisava passar em todos os amplis disponíveis aqui Bom Espero que vocês curtam esse último exemplo Muito obrigado pela atenção de vocês A gente se vê na próxima terça-feira ao meio de i15 E já sabe Se você gostou Quer ter um pedal desses no seu board Seis de abril A Caixa Lote lança um novo lote de console preamp Fica ligado nas mídias deles Eu vou deixar os links aqui embaixo Valeu! Tchau! 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 Tchau!